Vou render logo uma lei fora Tem tatuagem em braço e lá durante Em fã da rua Leva essa lágrima do seu relógio do meu, do Zinho, do Morão, da Raquinha, do Cleo não, aí pega o Zinho, aí você já dorme de casa, aí alguém pensa aqui, entra no escritório, né? aí só que nós vamos lá pra cozinha tá, todo mundo, tá, vale